Um abraço aos telespectadores da TV Rio Preto. A Polícia Militar não registrou ontem nenhum crime violento, não só em Unaí, como em todo o noroeste de Minas. As ocorrências registradas na cidade de Unaí de maior gravidade foram algumas ameaças, um furto de um animal bovino em uma fazenda aqui próximo da cidade, uma ocorrência de violência doméstica, direção perigosa de veículo e uma ocorrência de dano ao patrimônio público e também alguns tráficos de droga. As equipes do Copom e do monitoramento do Olho Vivo acompanhavam a movimentação suspeita em um bar na rua Prefeito João Costa, no centro da cidade, local comumente utilizado como casa de prostituição. Os militares fizeram a abordagem no referido bar e nas pessoas que lá se encontravam. Foi encontrado com dois indivíduos abordados alguns papelotes de cocaína. Eles afirmaram que fizeram um programa sexual e que a garota de programa havia vendido a eles o entorpecente. Essa mulher de 53 anos de idade confirmou a venda da droga e disse que havia comprado o entorpecente em uma outra boca de fumo e também em um local utilizado como prostituição. situado lá na rua Antônio Brochado, no bairro Floresta, de uma outra mulher. Ela havia comprado essa droga de uma mulher de 65 anos. Os militares fizeram a prisão dessa turma aí na rua Prefeito João Costa e deslocaram lá no outro endereço, sendo encontrada a senhora de 65 anos e com a autorização dela realizaram uma busca pela residência, onde localizaram mais um invólucro com uma quantidade considerável de cocaína, sendo ela também presa, o material apreendido e aí todos foram conduzidos para a delegacia de polícia. Outra ocorrência de tráfico de drogas foi registrada durante uma operação policial em uma zona quente de criminalidade lá na rua Rosita Martins Ferreira, no bairro Novo Horizonte, onde um menor de 16 anos de idade foi abordado e com ele encontrado em uma caixa de remédio e dentro dela várias pedras de craque. Esse menor foi apreendido e conduzido para a delegacia juntamente com o entorpecente. Tivemos uma ocorrência de violência doméstica em que o companheiro de uma mulher de 29 anos de idade agrediu covardemente com chutes e outras agressões físicas, e que em seguida esse agressor saiu de casa em um veículo Golf na cor prata, tomando aí rumo ignorado. As viaturas do turno fizeram um intenso astreamento na tentativa de localizá-lo. Ele ainda não foi encontrado, mas as viaturas permanecem com as suas características para, assim que encontraram, fazer a abordagem e a condução dele para a delegacia. Já lá na cidade de Chapada Gaúcha, foi registrado o desaparecimento de uma pessoa de 61 anos de idade. Segundo a solicitante, que é a esposa do desaparecido, ele saiu no dia 6, portanto segunda-feira, por volta das 17 horas e até o presente momento não teve notícias do seu paradeiro. Ela informou que o seu marido é alcoólatra e começou a apresentar recentemente perda de memória. As viaturas fizeram algumas diligências, mas até o momento ele não foi localizado. Lá ainda em Chapada Gaúcha, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônica de que um veículo, produto de crime e clonado, estava na posse de um DJ de 37 anos, conhecido lá na cidade de Chapada Gaúcha. Os militares foram até o endereço, localizaram lá na garagem desse cidadão um veículo GM Chevrolet S10 e foi constatado que o veículo estava com a tarjeta de identificação adulterada e com indícios de falsificação com sinais grosseiros de remarcação do chassi. O cidadão denunciado foi preso e o veículo apreendido levado para a delegacia. Já na cidade de Brasilândia de Minas, tivemos duas ocorrências. Uma ocorrência de tráfico de drogas durante uma operação batida policial. Os militares abordaram um veículo Volkswagen Gol na cor amarela e durante as buscas foi localizado dentro do veículo várias pedras de crack e R$ 570 em dinheiro. O veículo, por apresentar mau estado de conservação, foi apreendido, foi removido ao pátio credenciado, o entorpecente apreendido e o condutor preso, levado para a delegacia lá na cidade de João Pinheiro. Outra ocorrência registrada foi após a polícia militar ser acionada em virtude de uma vítima de 76 anos de idade, relatar que estava sendo rotineiramente ameaçada por um indivíduo de 51 anos. Os militares fizeram rastreamento, localizaram esse suspeito, foi determinado a ele que seria submetido à busca pessoal, ele não obedeceu às ordens dos militares, foi necessário o uso de técnicas de contato para colocá-lo na posição de busca, foi encontrado em sua cintura uma faca tipo peixeira e uma munição calibre .28. Ao ser conduzido para o xadrez da viatura, esse cidadão resistiu com chutes contra os militares, sendo necessário novamente mobilizá-lo para colocá-lo no xadrez da viatura, o que acabou por causar algumas lesões em suas pernas. Mas ele acabou sendo colocado no xadrez da viatura e conduzido para a delegacia de polícia.